Hello, students! Hello! Tudo bem com vocês? Yes? Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre animals. Vamos falar sobre pets, que são os animais domésticos, e sobre wild animals, que são os animais selvagens. Hoje, então, a Tietchan vai relembrar vocês essa diferença. Vou trazer aqui dois agora, para vocês lembrarem. Este é um lion. Olha o lion. O lion é um wild animal, o selvagem. Ele mora na floresta, no zoológico. Olha o lion. All right. E um exemplo de pets, um exemplo de doméstico, de animal doméstico, o cat é um exemplo. Olha só o cat. O cat é um exemplo de animal doméstico, que podemos trazer para nossa casa. Os animais domésticos, eles são amigos do homem. Então, eles moram na nossa casa, na nossa fazenda. All right? No roteiro de estudo de hoje, vocês vão identificar bastante essa diferença. Nós temos aqui uma casa. Olha, uma casa. E temos uma floresta. Vocês vão pegar o pêncil de escrever. A Tietchan fez aqui com a canetinha, só para ficar forte, para vocês verem. Olha o que eu fiz. Eu liguei o cat lá na casa, lá na house. Eu liguei, olha só, o tiger, o tigre na floresta. Vamos ligar. Então, aqui no roteiro, nós temos cat, tiger, snake e dog. Então, nós temos domésticos e selvagens. Pets e wild animals. All right? Vamos ligar cada um na sua casa certa. Depois, podemos pintar como vocês quiserem. Aqui embaixo, nós temos a Dora Aventureira. Olha que legal. A Dora Aventureira está com um animal. Ela está com um pet. Qual pet a Dora Aventureira está? Será que ela está com um cat? Será que ela está com um dog? Será? Será que ela está com um dog? Então, eu vou ler as opções e vou circular a opção correta do animal que a Dora Aventureira está junto com ela. E depois, vou pintar o desenho bem lindo, tirar foto e mandar para a teacher. Ok? Tudo bem? Yes? Então, espero a atividade de vocês. Bye, bye! Bye!